Carlos, hoje vamos fazer um mãos à obra, que é uma mesa gigante. É uma mesa para a família toda, que vai dar pelo menos até 16 pessoas. Ótimo. 16, 18, com jeitinho. Bom. Então o que é que eu fiz? Eu para isso fui ao Rua Merlin e trouxe esta espécie de ferro. Sim. E trouxe dois tampos de mesa. Isso é igual a que está aqui atrás, não é? Exatamente igual. São os dois tampos para usar. Qual é a especificidade disto? É que vou ter os dois tampos juntos para dar uma mesa larga e comprida. Oh, isso é muito simples. Claro, é só parafusar. Os buracos, tipo... Olha, é tão simples, tão simples que é. Vamos agarrar no tampo. Sim. Vamos deitá-lo neste farandinho que já está prontinho. Certo. Metemos os pés, aprofusamos e está feito. Não há problema nenhum. Eu não contei ao Carlos a parte difícil. É que há um afastamento. Ah, ok. Eu quero afastar os dois tampos, que é para poder entrar com o guarda-sol lá no meio e os cabos para candeeiros para jantares à noite, etc. Que era isso que eu não encontrava no mercado e daí ter comprado estes tampos, dois separados, com esta distância a meio. Pronto. Pronto. Só que há um problema. Estes pés, como vês, já vêm com a furação pré-definida. E não chega a ter estes dois. Exatamente. Significa, se tu vais afastar o tampo, o que é que vai acontecer? Esta furação vai deixar de existir. Para isso resolvemos a situação muito simples. Uma parafusadora e uma broca de ferro, com calma, faz-se os furinhos e está feito. O Carlos já faz sempre tudo. Então, mãos à obra? Bora. Vamos à obra. Uma dica lá para casa. Como estamos a furar ferro, o que vai acontecer é que a broca vai aquecer muito. E para arrefecer a broca e ela não ficar sem fio, vamos usar um óleo purificante. Põe aí. Sim, põe aí. Bom, Ricardo, nós temos aqui já o tampo, já temos os pés. Agora quer saber qual é o afastamento que vamos ter aqui? Dois centimos? Três? Quatro? Então, eu disse que além dos fios que eu quero passar por sandieiros, que isto chegar-me-ia, precisa-se também que o tubo do guarda-sol passe cá dentro. Por isso, para ele ficar justinho e para garantir que ele ficar ali bem preso, vamos ter o suporte para baixo, claro, mas mesmo assim, para garantir, eu usaria mesmo esta bitola, que faria com a medida específica do guarda-sol. Isto deve ter 3.9, coisa que o valha. Mas a gente não consegue fazer 3.9, temos aí o varão, apertamos e apertamos também o... E sabes perfeitinho. Está bom. Vamos embora. E até se quisermos pôr dois guarda-sol no futuro, podemos pôr à vista. Podes, podes andar a mexer ao longo da mesa, como se a sombra queiras ter. Está bom, bora. E aí